Música Os gritos verdes vem dizer a mim Trouxe filas ganadas pelo sol Não sabem nem dançar o Charleston Me vem cansadas a voar, a voar Moscas varejeiras como lâmidas A ilha da manhama quer fugir Conheço um batalho pela elva Jogadas de crianças lá estão Música Os gritos verdes vem dizer amém Trouxe filas ganadas pelo sol Não sabem nem dançar o Charleston Me vem cansadas a voar, a voar, a voar Moscas varejeiras como lâmidas A ilha da manhama quer fugir Conheço um batalho pela elva Cantadas de crianças lá estão Música Os gritos verdes vem dizer amém Trouxe filas ganadas pelo sol E assim seguimos a cantar a luz Iluminar os mortos no amor No amor No amor Música Os gritos verdes vem dizer amém Música Música